Não para não, o trabalho na linha continua, estamos aqui com o prefeito Hinaldo. Prefeito, continua o trabalho na linha, patrulhamento? É mesmo, nós estamos aqui terminando a travessão da 32 para 30, para 630, já fechamos ali até no bolicho do cachorro sentado, bolicho do macaco, vamos descer e pegar do bolicho do cachorro sentado para baixo e fazer até no rio Canarana. Prefeito, e a 32? A 32 ficou pronta, o pessoal está muito satisfeito com o trabalho lá, fizemos não só a 32, com todos os travessões que dão acesso para 630 e para 634 também. E a 30? A 30 também aqui do Tarilândia, até sair aqui no travessão, está toda prontinha, e também até chegar na 28 que dá acesso ao distrito de Jaruaru. Pelo jeito você está querendo acabar mesmo, você colocou três máquinas em uma linha? É, nós estamos aqui hoje com três equipamentos da prefeitura, equipamento próprio da prefeitura, três patrols, nós estamos também nos ajudando aí, uma pá carregadeira, mais uma reta escavadeira e mais três caminhões caçamba, por isso que nós estamos conseguindo avançar tão rapidamente com a recuperação de nossas linhas vicinais. Saindo aqui do travessão, que dá acesso a 30 e a 32, a próxima linha os maquinários entrando é aonde? Nós vamos descer na 628, como eu já disse, do bolicho do macaco até o rio Canarana e voltando para 630, depois nós vamos lá para 15, para 21, para 17, 19, vamos estar naquela região lá. Então está bom prefeito, obrigado. Obrigado. Aí está aí, prefeito, não está parando o trabalho, e o travessão daqui que dá acesso a 30, aqui está a 32, certo? Aqui está a 32 e aqui já dá acesso a 30. Então a 32 já está pronta, certo? O travessão da 30, que dá acesso a 32 e a 30, está lá, a 30 também já está pronta. Então, parabéns o trabalho do prefeito Hinaldo. É assim que faz, é trabalho, trabalho e trabalho. Parabéns, prefeito.